Fala galera, beleza? Amoradinho na área, bora falar sobre o Santos Brasil. Se essa não for a ação mais pedida lá na tela e nos comentários do YouTube, eu não sei qual é. Tá ganhando até de oi essa ação aqui. Santos Brasil na tela, fiz uma análise no diário, vou só fazer no diário sobre essa ação aqui. Bora falar sobre o Santos Brasil então, vou falar só de gráfico e aluguéis, tá? Eu não sei sobre notícias etc. Se você quer que eu comente alguma notícia, comenta aí embaixo, tá bom? Então tá aí, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, entra no Telegram, botão seja membro, tá aí embaixo. Volume da Santos Brasil 87,48 milhões, fechamento 404. Vamos começar pelos aluguéis então. Olha o preço médio dos vendidos, 504, R$ 1,00 abaixo, hein galera? Tá legal, hein? Volume 144 milhões, quantidade de contratos 28,5 milhões. Então tá bem legal, Santos Brasil dá uma comprinha bem legal eu diria, porque os vendidos logo vão realizar suas posições, muito provavelmente a não ser que tenha alguma notícia que esteja por fora. E aí, por isso que você tem que ficar antenado nas suas empresas quando você for investir, tá bom? Olha aqui, a gente tem uma LTA vindo lá de 2018, muito tranquila, tá batendo agora. E a gente tem uma LTA vindo de 2020, lá de março, da pandemia, tá? Tudo do diário. Então a gente tem duas LTAs se encontrando, o mercado não esquece, mesmo tendo rompindo essa LTA aqui anteriormente. O mercado não esquece, ele tá num ponto forte de parada do preço, tanto que ele parou aí, depois de uma derretida aqui, né? Do diário, de 8%, tá? E aí, a gente tem uma LTB a ser rompida lá de janeiro de 2020, tá bom? E tá quase lá, né? Tá começando a brigar na LTB, beleza? Ah, mas e aí, o que mais? A gente tem mais alguns pontos aqui, ó. Lá em cima tem uma resistência do 6,14 e a gente tem uma outra no 4,69, que pode ver que ela é muito relevante, porque depois que ela foi rompida, ela foi rompida de uma vez, tá vendo? Então, a partir do momento que o preço começar a subir, 4,69 vai ser a nova resistência aí a ser rompida para cima, tá bom? Aqui embaixo a gente tem o 3,51, que eu acho que não vai chegar lá, mas se chegar o preço deve parar aqui e dar uma descansada, e quem sabe voltar a subir. Claro, se você olhar pra trás, vou até abrir aqui o meu point fix, pra vocês entenderem o que eu tô falando de uma forma um pouquinho mais visual. Olha aqui, ó. Se você olhar pra trás, a gente vai ter zonas de acumulação aqui atrás, junto com o 3,51, né? Então, o preço não vai chegar lá simplesmente chegando. Ele deve chegar num zigue-zague, numa lateralização e ficar aqui perto, pra depois subir. Estou falando que vai chegar lá? Não, não estou falando que vai chegar lá. Eu acho que vai parar nessas LTAs aqui e afunilar com a LTB, e eu acho que ele vai acabar escolhendo ir pra cima, tá? Tá muito descontado já, pelo gráfico que eu tô olhando. Óbvio, comparando com 2020, tá? Se você olhar mais pra trás, ele tem mais chão pra corrigir até um 1,81 lá embaixo, tá? Espero que não faça isso. Lembrando, os vendidos estão muito, muito positivos, tá? E aí, eu esperarei uma realização deles em breve aí no ativo, tá bom? Fora isso, não tem muita novidade não. Tendência de queda e tendência de alta com os fundos ascendentes, queda com os topos descendentes. O ativo precisa se decidir pra onde ele vai, tá bom? No mais, eu diria que é uma tendência de alta no macro, mas ele precisa renovar topo lá em cima, tá? Porque a gente tem fundos ascendentes desde 2017, topos ascendentes desde 2017, e aqui pode ser considerado uma sub-tendência da tendência macro de alta. Então, ele precisa renovar topo lá em cima pra confirmar isso, senão ele vai ter entrado numa lateralização absurda aqui. Ele vai ficar preso nisso daí por muitos anos, tá? Muito provavelmente uns 2, 3, 4 anos aí, tá bom? Fora isso, nada mais. Então, o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, me segue nas redes sociais, telegram tá aí embaixo pra vocês entrarem, seja membro também, caso você queira ser membro do canal. Santos Brasil é isso. Se tiver alguma notícia que você quer que eu comente sobre o Santos Brasil, comenta aqui embaixo. E tamo junto. Tenha amor ao dinheiro, faça as análises com o pé no chão.